Nossa, esse painel ficou tão magrinho. O que eu posso fazer para encher esse painel? Posso fazer alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa? E aí, tcharam, vem a franja. As franjas e as camadas de franjas que você pode fazer para finalizar o seu painel. Então eu vou te mostrar. Aí você termina o painel e fala assim, poxa, mas ele está tão magrinho, esmilinguidinho, né? Está magrinho o meu painel. Será que eu posso fazer alguma coisa para deixar ele mais bonito, mais imponente, mais cheinho? E aí você, tcharam, você faz a mágica da franja. Olha só, você faz franjas. Olha que bonito. Você faz camadas. O que acontece aqui? Eu tinha já, ó, a franja lá de trás, né? Vou até mostrar aqui que é mais fácil. Eu já tinha essa franja aqui da primeira parte do painel que eu tinha feito, ó. Eu já tinha uma franja aqui, mas que eu achei que estava esmilinguida. Porque eu fui fazendo esse trabalho com o nó quadrado alternado e espaçado e ele ficou assim. E aí o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, essa camada de festonê, juntei e nas beiradinhas dessa camada eu fui acrescentando linha após linha com nó. Com nó de laçada. É um nó de laçada que você dá. E aí você vai cortar essa franja toda do mesmo tamanho. Tudo isso aí do lado que você fez? Tudo isso aqui é franja, tudo isso aqui é franja. Eu fui prendendo um a um. Uma linha, outra linha, outra linha, uma de cada vez, tá? Pra fazer essa franja. Tem duas coisas, tem a camada e tem a franja também, né? Sim, sim, tá? Então esse aqui é um painel que você faz franja em camadas, sabe? Eu acho maravilhoso.